. 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 Não abra! Não abra! Não abra! Não abra! Foi aqui, foi aqui! Matou! André, vai lá na pontinha do calcanhar dele! Agora! Agora! Ei! Vai! Vai! Guardinho aí! Guardinho aí! Guardinho no joelho! Boa! 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 Aí! Ô André, não tenhas pressa, André! Não tenhas pressa, André! Calma André, estás longe! Estás na tua posição, não tem calma! André, faltam três minutos hoje! André, tem calma! Perdoe! Okay! Oh,hm! Vai aí! Vai aí! Olha aí, deixa lá, Ant Serie... Vai, vem! Já, vem também! Tá. Tá. Obrigado. Achei, achei. Isso, isso. Trabalha aí. Sobe, sobe. Isso. Isso. Os caras vão bem subir. Vontagem já! Vontagem já, André. Já tá doendo, André. Foi vantagem? Vai, André. Vamos lá. Mão de vaca, André. Mão de vaca! Sim. V Herren, V Tá doendo, André. Vambouve as costas! Fica a vizinho daí! Fica a vizinho daí! Fica a vizinho daí! Veja aí André! Aeêêêêêêêêê! Estão com o momento o que já metemos. E o quadril em cima do outro dele. Vamos botar os gastes. Agora eu vou buildar os gastes logo, André. André! André, fica muito bem! Fica muito bem, André! André! Voltar! Dez segundos, andré! Dez segundos, andré! Dez segundos! Cinco! E aí, final, que é das Paes! Dois! Um! Estrela! Bona! Aê! 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 Bona! Pata! Tchau, tchau, tchau.